Pessoal, eu faço esses vídeos aqui brincando, mas eu vim fazer esse vídeo um pouco mais sério, porque eu tô vendo que a situação dos bolsominhos tá ficando bem difícil. Todo vídeo que eu faço, eles vêm aqui e eu acho que eles estão com fome, que eles ficam perguntando se tem abóbora, se tem picanha. Geralmente, quando a gente fica perguntando se tem algum tipo de comida, é porque a gente tá com fome, né? E isso me deixa muito triste, então eu resolvi fazer um alerta para os bolsominhos. Bolsominhos, vocês não precisam estar passando fome, não, porque o minto de vocês jamais deixaria vocês passar fome, passar necessidade, e eu posso provar isso. Olha aí esse vídeo. Só tem almoço aqui, ó. Eu tô oferecendo aqui de graça um almoço. É que tem a pouco, né? Mas daqui eu passo, vou andar por 50 almoçar aí. Tá vendo aí, bolsominho? O minto não vai deixar vocês passar fome. E eu adoro. Receba mais essa. Não vai deixar vocês passar fome.